Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k Quem fala com vocês é o Igor Galera, é o seguinte Eu tenho esse jogo aqui há um tempão Ele veio com o meu Wii U Tá? Mas cara, eu nunca Coloquei ele no videogame Será que vale a pena jogar isso aqui? Deixa nos comentários desde já Se vocês acham que é maneiro Ok? Bom, vamos lá Vamos dar um tapa aqui no caralho, 2012, 2013 Caralho, alguém jogou essa porra aqui hein Bom, eu não fui Bom, eu vou deletar Todas, vai, deleta Deleta Provavelmente meus irmãos Ok O nosso vai ser um Que eu sou um, entendeu? Não abre meu nariz Ok Aqui mesmo Here we go Here we go Ah Diabo de frio Todo mundo mandando um Caralho Porra Os caras estão comendo, cara Você é chato pra caceta Que porra desses barcos que voam aí, cara Vai pegar só a princesa Eita Eita O banco grosso Olha os viochinhos Olha lá Corre, neguinho Corre, neguinho Corre, neguinho Correndo muito Corre, neguinho Bom, eu tenho que chegar no castelo pra tentar salvar a princesa Essa é a história do jogo como sempre Né? Amorou Castelo até lendo Castelo do Mario 64, vai O primeiro é esse daí? É o Iggy esse daí? Caralho É maneiro Vamos embora Não tenho 5 vidas É, eu não tô acostumado com esse mogulinho de ter pouca vida não, hein. Vamos lá. Nossa, a música aqui é clássica. Caralho, é alto pra cacete. Gameplay bem diferente do Mario Maker. Por que que saiu a moeda dali? Ai, meu nariz. Caralho. Sério que você dançou ali, viado? Cês viram esse bicho escroto dançando? O que é que é ali? Não, peraí. Nunca eu tinha visto aquela roupinha lá também não, Maria. Como é que serve essa moeda? Deve ser igual as moedas de um Yoshi, né? Ganha a vida. Ele não pula mais alto. Caralho. Dei um voadão. Ah, tá, tá. Beleza, vai. Por que que o meu mané deu pra mim? Caraca, ele se segura, Maria. Ih, é maneiro esse bagulho aqui, hein. Como é que eu subo ali? Não sei. Mas ele não dá bundada? Ah, tá, dá. Caralho. Olha aí, que loucura. Isso aqui nunca tinha visto não. Ah, esse pulo aqui com o carropite vai altão. Aí. Ih, roubada essa roupinha aqui, hein. O lance aqui, ele pula na parede. Isso daí é fato. Agora ele... Com essa roupinha, ele se segura na parede. Ele quer ver isso aqui normal? Agora, é diferente de Mario Maker. Caralho, o bicho saiu de outra dimensão aqui? O que que eu vou ganhar? Vou tomar comida mini? Não. Achou de zoar isso aqui. Ah, errei. Ainda bem que tem infinito, né. Ah, errei. Roubadinha, hein. Ah, tá. Mas é só uma vez. Beleza. Ué, mas é bem denso aqui. Aí, ó. Voou. Vamos ver o que que tem nesse cano aqui. Eu não vou se controlar, não. Ele sempre cai batendo as asinhas. Tá, vamos lá. Acosta na parede. Tá. Eu não escolho. Ele sempre desce assim. Peguei três moedinhas. E aí, ganhei o quê? Acaba aí que eu quero um talo. Contamina menina importante. Caraca, esse jogo é maneiro, cara. Gostei. É Mario, né, melhor? O Mario é foda, cara. Complicado, né, cara? Tem Mario ruim? Deve ter, né? Deve ter. Tá, agora eu emprei de fogo? Acho que é melhor pegar o fogo, vou te falar. Vou ver, vou ver, vou ver. Vou ver, vou ver, vou ver. Ah, errei. Vou ver, vou ver, vou ver de novo. Que loucão de moeda, hein? Caraca. O que é isso aqui que tá acontecendo? O que é que eu vou ver agora? Ó, maneiro, hein? O que é que aconteceu ali? Ah, cara, aí é foda. As coisas aparecerem... Por que a moeda vem em mim? Eu ainda não entendi isso aqui não, hein? Não! Caraca! Porra, Mario, mas eu não fiz isso não, cara. Eu não era a intenção. Puta vida, Mario. Caraca! Acho que aqui, nesse Mario aqui, é mais fácil dar abundada do que no Mario Maker, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peida aí, peida aí milhões. Vamos ver, abre aqui. Falta minha minha! Abre caminho Não vai aparecer não? Tem que bater aqui Não apareceu não É só uma vez Por que eu me importo muito, né, Félix? Já não morri aqui Já não foi aqui que eu morri, não Vamos salvar Vamos ver, vamos ver Boa Aparece aqui Vai aparecer as paradas aqui muito loucas Vou virar, ó, galera Vou ver, vou ver, vou ver Será que dá pra entrar naqueles Ficando ali fora, ali? Isso aqui deu É um Pooh? Tempo que eu não vejo um Pooh, hein Puta, mina, mini Caraca Pai, meu Deus Tem que perder os dois botões juntos Que absurdo Habilidades Mario Habilidades de Mario Meioquíferas Nossa merda Mas vamos pegar pelos pontos, vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver no mesmo lugar O bicho ressuscita Vamos ver no mesmo lugar Vamos ver no mesmo lugar O bicho da bundada Olha o galo Caraca, isso é maneiro, cara Curti Cara, eu tô com 12 contaminaminis, cara É praticamente uma dúzia de contaminaminis Contamina medúzia Cuidado pra não pular pra morte Ah, GG Baixinho esse, hein Oh yeah Oh yeah Mario time Mario time Vamos ver ainda Nós temos que fazer mais uma, vai Caraca, esse jogo é maneirasso, cara Por que eu joguei isso? O que será aquela casa de cogumelo ali? Bowser, ele chama o saco da princesa Olha ele, mané Levou o castelo O castelo é dele Você que pensa Vamos ver o que tem aqui Fala, meu parceiro Escolha o Tá, eu não quero pegar a cara do Bowser Eu quero da esquerda, hein Agora eu quero da direita Tá Gruguru Ah, eu não vi Hoje tá voo Não prestei atenção Dei sorte Dei sorte Eeeh O que que eu ganhei? Ganhei o que? O que que eu ganhei? Ah, legal Eu posso usar isso aí Antes de entrar na fase Porra Baneiro Curti Vamos pro primeiro castelo Moleque Castelo Mini castelo É uma torre na verdade Parece que é bem fácil Não parece que dá pra subir ele não Eu acho Ah, vamos por aqui Cara, como é que eu errei essa bundada? Que coisa mais absurda O que que é isso? É de gelo? Caraca Eu não vou te ver nisto não Baneiro Moedas Que se bar Ah, dá licença aí Ah, não dá? Não dá Tem que dar Como é que não dá? Tabalox Fumorola Vamos pro outro lado Também que eu quero ver Também que eu pego aquela de parada ali Tá, é fácil na verdade É só fazer pulos na parede Pronto Baneiro Só serve o Y É porque eu jogo Eu tô segurando o controle aqui no modo Mario Maker Tá, e aquilo ali Ok, desmanchou Não, serve o Ah, moleque Quebrou lá embaixo Outra moedinha aqui Delícia Ai Cuidado Aqui não dá pra morrer não O que é esse anel aqui? Falta um Ok Óbvio Óbvio que a cara contamina menino Pro lado errado, né? Bem tranquilo, hein? Bem tranquilo Uhul Tá, aqui não tem nada Ok Curtiu esse poder do gelo, hein? Ai meu Deus Quase que eu tomei na bunda aqui Por um pé inteiro, hein? Ah Calma Vai O que será que tem aqui, hein? Não tem nada Ai caralho Se bem que esse gelo aqui Tem umas paradas Que dá pra entrar na parede, né? Aí, ó Tem um cano aqui ainda por cima Mas vamos dar uma olhada Nesse cano aí, rapidinho Ih, rapaz Subiu Agora tá subindo Vamos lá Vamos voltar Eu quero entrar no cano Porra, mas você tá de brincadeira comigo? Aí Eu tenho as três Caralho Mas eu nunca tinha visto Não era bem isso que eu planejava Caraca, que maneiro Meu chefe Eu sou Mario e o Jennifer, rapaz Novos poderes Tá puto? É, o bagulho é doido, rapaz Cheguei Toma na cabecinha Vamos pular a cabeça Nossa, difícil pra cacete, hein, cara? Quase chorei, hein? Tá de brincadeira Os chefeis criados pela galera Lá no Mario Maker São 700 vezes mais complicados, né? Mario, number one É, faltam mais algumas fases pra... Caguei pro B-verse Ninguém liga pro B-verse Caguei Bem galera, então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Ah, primeiramente Se você gostou Comenta Que é pra eu saber se é pra continuar ou não Beleza? Outra coisa Dá um like É pra eu poder medir a mesma coisa Saber se vocês querem que continue ou não Tá bem? Eu gostei demais desse jogo Que jogo maneiro Eu não sabia que era tão maneiro assim Sério mesmo Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima E tchau, tchau